Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e a manutenção não sobe, não adianta, é que eu estou consumindo demais mesmo, não tem jeito, mas está dando conta, pelo menos está dando conta aqui atualmente. Não é nem que eu não consiga fazer essa produção, é porque a minha malha de transporte não está boa o suficiente para isso, porque o que acontece, ao mesmo tempo quando você pega um mapa muito grande e você tem muito espaço para construir, você também tem grandes distâncias para percorrer e o meu maior problema atualmente aqui está sendo o cobre, a distância que o cobre fica atrapalha demais, então o que eu já queria começar fazendo nesse episódio aqui? A mini Judite está de boa, né? Vamos ver, tem petróleo aqui, acho que faltou construir algum tubo aqui, ah, faltou os tubos aqui, olha aí, pô. É que eu já construí aqui os... aqui, aqui e aqui. Pronto, deixa eu apagar aqui logo de uma vez. Melhor apagar, né? Pronto, aí. Certo? Tem combustível de sobra ali. Para o navio. Eu já dei upgrade aqui nele, ó. Agora ele tem quatro slots aqui de entrada, então aqui está tranquilo. Então vamos lá. O que eu quero começar a fazer aqui? Eu já quero começar a fazer essa distribuição das peças de construção. A partir do momento que eu colocar essa fábrica aqui para funcionar, que vai ser agora, deixa eu deletar essas daqui, ó. Isso aqui põe tudo para o saco, ó. Sem dó, tá? Por que eu estou fazendo isso sem dó? Porque aqui, ó, se eu solto cada uma dessas aqui que eu soltar, eu posso soltar duas de peça de construção 2. Certo? Inclusive, vamos acelerar aqui pelo menos um de cada aqui. Entrega rápida e entrega rápida. Não é que senão eu não tenho onde armazenar. Certo? Então eu vou soltar duas aqui. Tem quantos de gente sobrando? 93. Vamos soltar tudo aqui as pausas, ó. Esse aqui já pode pedir, fazer pedida de material que estava para esvaziar. Tudo prioridade máxima, esses daqui mesmo. Vamos ver esse aqui também. Pode carregar aqui com ferro, não tem problema não. Isso. E aí aqui nós vamos começar a soltar as pausas então. Então, 3 aqui. 5 aqui para a peça de construção 1. E 3, 4 aqui. Tá. Tá sobrando, tá? Essa BP aqui, ela é feita para sobrar mesmo. E ela, eu construí ela de um jeito bem peculiar, tá? É, bem subjetivo, eu diria até a palavra melhorzinha aí. Porque, o que acontece? Eu forcei com que todas as peças de construção primeiro passassem por uma esteira reta. E fossem conferindo um por um se estava precisando de material para fazer as peças de construção. Então, caso no final sobre, vai para o armazenamento aqui, ó. Tá? Eu fiz dessa maneira de propósito, tá? É, fogo. Às vezes a gente faz os negócios, os caras, ah, mas você fez errado. Não, não fiz. Eu só quis fazer dessa forma. E a mesma coisa no outro aqui. Tá? No outro aqui também, mesma coisa. Então, já tem 100 peças de construção 2 ali disponível. Aqui já também ficou pronto. 3 desse aqui dá conta. E aqui eu posso colocar para produzir mais 2 de eletrônico. E eu posso levar esse excedente para fazer outras coisas depois. Eles estão trazendo o cobre para cá, né? Por isso que o cobre deu essa diminuída de uma vez aqui. Eu tenho que ficar de olho naquele cobre porque ele está muito longe. E agora que começou a entrar essa quantidade aí de peças de construção, vamos fazer uma transferência de cobre para cá, ó. É que eu não quero passar muito dentro dessa área aqui. Vou puxar a esteira por aqui, ó. É uma esteira plana, né? No caso. Puxar ela, passar ela por aqui, ó. Ela vai vir por aqui. Segura o shift para ela ficar em linha reta. A princípio, até aqui, ó. Depois a gente vê para onde ela vai. Então aqui vai ser a esteira que vai vir o cobre. Então vamos atravessar agora ela para lá. Segura o shift e vai. Está na maior altura possível, tá? Aqui. É claro que eu vou ter problemas para passar por aqui. Mas eu consigo, provavelmente, dar um jeito fazendo o esquemão de sempre aqui, ó. Enquanto o jogo permitir, eu faço a curvinha. Aqui. Aí, agora deu. Acho que foi muito torto aqui, né? Não dá para ir direto para o lado de lá, não? Passar esteira em montanha é uma beleza, viu? Ó. Não dá, ó. Se eu não colocar em uma posição aqui que o jogo aceita a subida, assim, Aí, agora é só descer. Perfeito. Vou tentar manter a altura máxima aqui. Beleza. Não tem problema não. Está gasto um pouco mais, mas o importante é o resultado. Que é trazer esse cobre para cá. Pode ver que a esteira já está até na posição correta já. É um pouquinho mais para cá, né? Aqui, ó. Aqui. Uma bela esteira, hein? Peça de construção para fazer ela, eu já tenho. Por enquanto, fica aqui. Dá até para construir já. Vou até pagar. Entrega rápida. E aí, nós vamos puxar ela... Elevadorzinho. Elevador plano. Ela já sai no dois, né? Três... Opa. Três... Quatro. Aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito. Aqui para cá. E aqui é a mesma coisa. Ou eu podia... Tá. Até problema não. Ah, legal. Não dá para... Quer ver que nem esteira vai caber aqui? Quer bater uma aposta? Claro que não, né? Ai. Inferno. Vou fazer o seguinte, então. Vou deletar este aqui. Pode desmontar. Pode limpar. É bom que o pobre já vai embora daqui. Paga para desconstruir. E aqui nós vamos levar esta aqui direto para lá. Vou pôr o elevador também, né, Marcelo? Já que você pôs o elevador naquele. Um, dois... É porque ela já começa no dois, né? Três, quatro. É isso? Acho que é. Se não for, a gente vai descobrir agora. É isso mesmo. Olha, faltou um de espaço para conseguir fazer de uma vez a cesteira. Aí. Parou aqui, ó. O que que parou? Não é carvão. Travou aqui. Travou aqui. Faltou água. Agora é hora de começar essas construções malucas, tá? Agora vai sair peça de construção. Aí a gente fica meio que sem coleira agora. Pronto. Com isso eu já estou... Que esteira, hein? Que esteira. Pronto. Agora eu já diminui muito a distância do cobre. Então esse cobre aqui eu vou entregar ele direto para cá. Três, quatro. Esse cobre já entra direto aqui. Ah, eu não paguei essa esteira toda, não? Ah, é verdade. Eu construí ela em duas etapas. Daqui para cá. Calma. E pluga aqui. É isso. O que que está acontecendo aqui, ó? Tem cobre, tem borracha, não tem ferro. Qual que é o problema do ferro? Nenhum. Nenhum. Só entrega mesmo. Então, tem madeira, tem blocos de construção, só não tem ferro. Tem carvão. Tem blocos de construção aqui também. Agora sobrou tijolo, né? Agora é festa do Kaki. Acabou minha água lá na bomba subterrânea. Minha piscina está parada. Tem bastante madeira. É só o ferro mesmo. É porque a demanda está muito alta na manutenção. Aí está difícil manter. Mas a gente vai tirar essa manutenção daqui. Deixa eu ver. Como é que eu posso tirar essa manutenção daqui, ó? Eu tenho uma bebezinha aqui. Coisa linda. Que eu acho que ela está aqui, ó. Manutenção X4. Essa aqui mesmo. É a própria. Essa aqui é delicinha. É bom que o cobre já está até aqui no esquema. É a saída da sucata. Espera aí. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Mais ou menos. Porque ainda no final eu posso tirar uma esteira para puxar eletrônicos. Então vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. Ó, tem uma entrada de cobre aqui. E uma entrada de cobre aqui. Só que lascou, né? Porque eu não tenho como colocar elevador desse jeito. E o elevador... Eu posso colocar elevador na frente da... Posso? Ah, legal. Bem legal. Gostei. Não vai ser um problema, então. Vai que a gente já vai usar isso. Ó, começou a entregar o ferro aqui, ó. Aleluia. Preciso continuar essa esteira aqui, que o cobre tem que chegar aqui sem os caminhões precisarem... Fazer essa entrega, pô. Entrega rápida. Só falta o elevadorzinho, né? Hum, faltou. Espera aí. Vamos soltar a pausa aqui. Vai, traz aqui as peças de construção para finalizar isso aqui logo. Essa esteira ficou bonita, viu? Olha isso. Rapaz... Certo. Então, agora... O que que isso significa? Significa que... Desliga a retirada de material aqui. Aqui também pode ficar desligado. E aqui desliga... Bom, aqui não precisa porque já está para manter vazio, né? Mas se eu colocar isso aqui, eles vão... Eles vão vir buscar aqui o cobre. E eu não quero que isso aconteça. Se for para pegar cobre, eu quero que eles peguem daqui, ó. Já construíram. Se for para pegar o cobre, eu quero que eles peguem daqui. Agora eu posso simplesmente fazer isso aqui. Certo? E aí, se eles precisarem de cobre, eles vêm pegar agora aqui nesse armazém. Então, agora eu tenho uma entrega garantida de cobre direto da produção. Como lá é mais longe, é que eu gasto mais manutenção. Então, eu preciso tomar cuidado com ela. Porque tem várias entregas que ainda estão sendo feitas de maneira manual aqui. O minério está de boa. O carvão, aparentemente, também está de boa. As saídas aqui estão tudo ok. Eu tenho uma saída aqui de... De escória que eu tenho que tomar cuidado. Mas, aparentemente, está ok. Então, é o que eu falo. Está vendo? Toda hora tem que vir caminhão aqui para remover a escória. Olha lá. Removeu, ó. Isso tem que acontecer o tempo inteiro. E é ruim. Isso. E se eu despejasse a escória aqui dentro? Dá para construir um stacker aqui? Aí eu estaria sendo... Aí é malandragem no talo, né? Não dá. Não tem como aqui. Nunca vai ter um local aqui possível de construir. Talvez de lado. De lado, assim, talvez até... Até role. E para chegar a esteira aqui em cima, né? Deixar quieto. Por enquanto, ó. Peça de construção 2 já estourou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar um lado aqui dessa construção. Vou liberar esse lado aqui, ó. Certo? Então, entrega de cobre aqui. Espera aí que eu vou colocar... Puxando da esteira. Ou não? Eu deixo aqui os caminhões trazendo. E lá vira o meu buffer principal. Esse aqui libera. Aí libera esse aqui. Aí tem que liberar a borracha. Isso aqui. Tem que liberar isso aqui. Este cara. Essa esteira. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Isso aqui é um bloco completo de produção de manutenção. Não custa nada, né? Ele está invertido aqui. O que está acontecendo? Ah, tá. Ih, caramba. Tem que entrar por aqui, ó. Ele é feito para as entregas ser manual, esse cara aqui. Mas a gente pode, talvez, utilizar essa malandragem aqui, ó. Será que é possível? Vamos ver. Espera aí que eu fiz errado. Espera aí. Ele está construindo direto sem pedir a altura. Quando eu copio e colo ele, ele já vem na altura. Elevador plano. Vamos lá. Vai sair, né? Isso. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui a gente já sabe que não dá, né? Ele só permitiria se tivesse onde apoiar. Seria legal se apoiasse acima de outras construções. Mas aqui já dá para fazer alguma coisa, talvez. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Talvez só não está dando por causa da altura do elevador. Porque ele permite que a esteira passe por aqui, ó. É a curvinha ali que não tem onde apoiar. E se não tiver onde apoiar, ele não aceita. Então vamos mudar a altura desse elevador. Eu consigo mudar a altura dele com ele já construído? Não estou vendo nenhum botão, nem nada. Se eu apertar o Q e o E aqui, não acontece nada. Tem que tirar e construir de novo. Olha lá. Se eu fizer isso aqui, ó. Aí não funciona. Porque aí ele está fazendo o chão embaixo dele. Ai, ai. Aqui, ó. O material vai descer aqui, certo? E se eu colocasse para o lado de lá, então já direto? Tá, vamos tentar aqui primeiro. Saída para lá. Um. Dois. Três. É aqui, ó. Essa é a altura que ele aceita. Vamos ver. Se não der, não deu, gente. Aí é paciência. Opa! Opa! Hehehehehehehe, boy. Aqui, ó. Está plugado. Já tem peça de construção. Certo? Vamos começar a apagar agora aqui, ó. Então, esse material vem para cá. Aqui vem para essa fábrica. Aqui vem para cá. Aqui vem para cá. E... Ih, caramba. Isso aqui está com... Está com fábrica que usa peça de construção 3. Eu não estou fazendo ainda. Eu não liberei ainda essa fabricação. Bom, o buffer aqui está enchendo, ó. Isso que importa. Deixa eu tirar isso aqui. Senão eles vão ficar trazendo para cá manualmente, né? Eu vou ter que trocar essa fábrica aqui. Essa e essa, provavelmente, ó. Tira e tira. A gente já vai dar upgrade nela. Mas, por enquanto, deixa eu só aqui. E... Aqui. Pode pagar. Pode pagar. E pode pagar. Certo? Aí o ferro, mesma pegada. E comecem as automações. Está vendo? O ferro está difícil de chegar aqui, ó. O que está acontecendo aqui com a minha BP de ferro? Nada. Ela está disponível. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Só que o elevador, eu acho que eu passei ele no lugar errado. Mas vamos ver se dá para consertar essa cagada que eu fiz aqui. É... Plano. Está ao contrário, né? Saídinha para cá. Colisão com a esteira plana. Putz. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Só porque eu já fiz cagada aqui, tá? Eles tinham removido essa curvinha seca para o lado. E aí eles colocaram de volta. Eu vou aproveitar, tá? Ó, está vendo? Tanto é que eu não consigo virar ela para cá, ó. Aí eu removo. Vamos fazer ela para o ladinho aqui, ó. E aí daqui eu subo, ó. Esse aqui vai passar por aqui, ó. Aqui. 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 Calma que não acabou ainda. Vai vir por aqui, por baixo. Por que é que não quer fazer a curva? Hum, fez a curva para o outro lado. Me ajuda aí, pô. Não consigo terminar a esteira aqui. Ah, filha da mãe. Espera aí. Quer ver? Pronto. Respeita a minha história. É que ele está tentando plugar de todas as maneiras aqui. Vem até aqui. E finaliza aqui, ó. Espera aí que ele está tentando plugar aqui. Aí, pronto. E aí, aqui é o elevadorzinho plano. Invertido. Com um de altura, né? Assim. Nice. Copia. E cola. Espera aí que nós já vamos começar a fazer pés de construção 3. Deixa eu só fazer essas coisas importantes aqui. Essa esteira é importante. Essa esteira é importante. E esse cara aqui é importante. Esse aqui tem que produzir partes mecânicas, porém com boost. Tem que estar impulsionado. Esse aqui... Vou aumentar a prioridade dele de entrega. Esse aqui não precisa. Esse aqui pode produzir normal, porque ele dá conta. Ele produz para dois, né? Aqui, ó. O que está acontecendo? Ah, faltou a esteirinha aqui, ó. Mais importante. Aê, garoto! Boa, bicho! Bora vai, hein? Agora vai. Esse aqui vai ser a mesma pegada. Esse aqui. Ele vai ficar disponível para retirada. Certo? E... O que mais? Será que eu deixei disponível para retirada? Ou eu deixo pelo menos sempre alguma coisa? Não, por enquanto eu acho que eu posso deixar dessa forma. Não tem problema, não. Tá, o que faltou aqui para chegar aqui? Ah, faltou a esteira, né? Vou soltar aqui a pausa. Produção de cobre está bonito. Borracha já foi entregue aqui, ok. Falaram, eles vão ver como é que estão as árvores no mapa. Tá, eles já chegaram aqui, ó. Minha última remessa de árvores aqui, ó. Mas tem muita, certo? Esse aqui vai trabalhar com boost por enquanto. Assim que eu tiver peça de construção 3, eu dou upgrade nele e já era. A manutenção voltou até a subir já. Eu acho que se eu desconstruir aqui já foi, né? Aqui, ó. Limba. Tchau. Ele é Brox. Paga. Nem me viu. E eu consigo pagar aqui agora. Entrega rápida. Entrega rápida. Certo? E agora temos aqui peças sendo fabricadas. Eu já sei que é possível entrar com a esteira lá dentro, então eu já estou tranquilo. Só que tem um problema, né? O ferro... Aí já não vai rolar, porque se passa uma esteira aqui eu não posso passar uma por lá. Essa BP não funciona pra elevadores. Porque ela é feita já pra ficar o contrário mesmo, essa BP. Beleza, agora eu tô numa produção incessante. É... 480, mas eu chego a consumir 586 no talo. Mas eu não tô usando o talo por enquanto. Só que a minha dúvida é essa aqui, ó. Atualmente eu consigo armazenar 2.880 peças. Vamos pagar essa aqui. Paga. Certo. Aí agora eu consigo armazenar 5.760. Vamos pausar pra ver. Ainda funciona. Ainda funciona. Beleza. Então você pode construir depósitos de manutenção e pausar eles. Eles armazenam peças, né? E você consegue armazenar muito mais manutenção e você tem um tempo hábil maior pra resolver problemas. Mas, ó, atualmente eu tô conseguindo armazenar 8.640 peças, ó. E ainda vou fazer mais um aqui, ó. Já, já. As esteirinhas funcionando. É... Uma hora chega, mano. Então os caras querem uma pressa. Ó, tem que fazer já tudo as esteirinhas bonitinho desde o começo. Não, mano. Tem que estabilizar o negócio. Aí os caras perdem a base, né? Ah, não sei o que aconteceu que eu tava fazendo tudo certinho e acabou meu combustível. Por que será, né? Por que será? Certo. Então eu já tenho já um caminho aqui que não precisa mais ser feito que tava consumindo muita coisa, tá? Que era a retirada do cobre. Isso tava consumindo uma lapada. Ó, tem 570 cobre parado nessa esteira aqui, ó. A caminho de lá. Então as esteiras também funcionam como buffers, né? Hum... Vamos lá. Aí tá começando a acabar meu espaço aqui também, né? Eu coloquei mais um triturador lá na área do... Acabou a água. É, uma hora isso ia acontecer, gente. E aí agora a água só volta quando chove. Será que vale a pena fazer mais um ali? É, tá armazenando um pouquinho de água aqui. Parece que tá dando conta por enquanto, mas... Essa água é a água da comida. Não pode brincar. Tem que começar a desalinizar, não tem jeito. Ó, vou construir o último depósito aqui de manutenção. Então a quantidade de caminhões agora que eu deixo de... Olha lá, 11k de peças de manutenção agora. Eu pauso isso aqui, ó. Pronto. Certo? É ficar como se fosse um galpão, né? Não é um glitch, né, mano? É como é um galpão que você pode colocar as peças de manutenção. Simples assim. Aí parou aqui agora porque não tem ferro. Só que o ferro passa aqui o tempo inteiro, ó. É mancado eu espetar o ferro direto aqui da esteira? É, né? Porque... O certo era ficar no buffer. Mas eu preciso que o ferro chegue aqui. Então eu vou colocar assim. Vira aqui. Ah, não. É aqui direto, né? Tira essa esteira fora. Choveu de novo, hein? Tira essa esteira fora. Elevador plano. Ué, por que ele não tá aceitando o elevador direto? Ué, é sério? Ele não tá aceitando mais. Peraí, mas eu acabei de fazer isso, pô. Ah, a granel. Acho que eu peguei, né? Acho que eu peguei a granel. É. Um de altura. Vai demorar pra eu acostumar aqui. Primeiro eu tenho que clicar pra construir e depois... E aí essa esteira vem... Pra cá. Prega rápida. Prega rápida. Perfeito. Eu precisava voltar a produzir manutenção, né? Ó, a produção fica quase que incessante. Beleza, temos 300 e poucas peças de construção 3 aí. 2, na verdade, né? Agora vamos liberar isso aqui, ó. Vamos liberar... Pagar de uma vez logo, né? É... Essa do aço aqui pra liberar pra lá. E vamos começar a armazenar as peças de construção 3 aqui, ó. Pra fazer isso eu preciso liberar a construção. Então, pode construir aqui, aqui, aqui. Quase é, tô logo todas? Tem trabalhadores? Pior que não tem. Só tenho mais 5. Mas isso já é o suficiente pra começar. Bom, agora sim, temos peças de construção. Pra começar a brincadeira. A manutenção, aparentemente, tá dando conta? É que se eu dobrar ela aqui, não vai adiantar nada, tá? Não vai adiantar nada, porque essa fábrica aqui não vai dar conta. Pegar logo essas primeiras 25 peças de construção 3. Apesar que eu acho que eles já vão começar a atirar pra levar lá pra mini-judite, né? Parece que eles já tão levando. Não, não tô não. Onde será que eles tão levando isso? Tá, agora vamos trazer a esteira da borracha. Que, no caso, seria essa aqui, ó. A esteira da borracha, ela tá um caso à parte aqui? Ou não? Não, porque... É, aqui eu já travei a passagem de qualquer maquinário, tá? Tá aqui, já não passa maquinário grande, ó. Porque eu atravessei uma esteira de ponta a ponta aqui. Então, o trator já não passa. Vou fazer logo esse upgrade aqui, ó. Senão, depois eu esqueço. Entrega rápida. Pronto. Remover o impulso. E aí ele consegue continuar com o mesmo rate sem pagar o unit. Tem que ver só se o ferro aqui tá dando conta, né? Tá dando não, mano. A fabricação de ferro já tá pingolada, já. Tá torando aqui e não vai. Inclusive, a eliminação aqui... Tem que tomar cuidado, hein? Mas vamos lá, vamos trazer a borracha. Começou, agora vai embora, Marcelo. Esteirinha plana. Altura máxima. Pode ser. E agora? Que caminho essa esteira vai fazer? Por aqui. Vai ter que ser meio... Meio zoada mesmo. Então, aí o maquinário já não passa, né? Mas ela pode vir em linha reta e entrar pelo outro lado ali, ó. Tá decidido. Até aqui por enquanto. Certo? E aí a borracha é aqui, ó. Dessa forma. É... A borracha é nessa altura mesmo. Nessa altura. E aí aqui o interessante seria ter uma ponte, né? Porque nesse caso o maquinário pesado precisar passar... Bom, aqui ele já não consegue, na verdade. Porque o único ponto onde ele conseguiria passar era por aqui por trás, ó. Mas eu travei o maquinário pesado por causa dessa esteira aqui. Teria que ter uma ponte aqui, então, ó. Montar essa esteira aqui de descarte. Já já a gente mexe com isso. É... Aqui? O problema aqui é que talvez eu trave... O meu acesso, né? Tá, mas eu preciso entregar aqui. Não tem jeito. Entrega rápida. Entrega rápida. Entrega rápida. E... Entrega rápida do elevador. Pronto. Agora eu posso colocar aqui a prioridade normal. Só mais ficar esvaziando. Aqui eu vou precisar de uma ponte. De preferência a grande. Olha o que aconteceu aqui. Eita, tem um desnível aqui. Putz. E a rampinha pequena? Ai, mano. Que saco. Tem um desnível aqui, ó. Mas bem no lugar onde eu tô mexendo tem um desnível. Tentar passar com essa aqui também não dá. E a lateralzinha dessa aqui? Também não dá. A grande também não dá. Filha da mãe. Então eu vou fazer o seguinte. Vai pegar esse caminho aqui. Olha aqui. Vai seguir o mesmo caminho. Se ele deixar aqui... E finaliza aqui. Dessa forma. Pode se construir aqui. E aqui eu podia usar o elevador, né? Vamos ver como é que fica o elevador em cima da esteirinha? Assim, ó. É virado pra lá. Assim. Aí eu consigo tirar... Da terceira altura. Ó, quase acertei. É aqui, ó. Não, mas peraí, Marcelo. Sou burro. A ideia é colocar a porcaria da rampa. Aí eu consigo descer aqui. E encaixa aqui. Só que é o contrário. Assim que dá aqui. Ele vem pra cá. E encaixa aqui. Assim. Deu bom? Vamos ver. Deu ótimo. Deu até legal. E uma rampona aqui. Pra passar o veículo. Pronto. Ué, não vai mais concreto na construção da rampa? Ah, só vai pra essa de construção da rampa 1. Filha da mãe. E aí, por fim. Deleta essa aqui. Pimba. Eu já removi a pontinha dela lá, né? Então agora eles tiram tudo. Pronto. Agora o maquinário consegue passar por aqui. Quer dizer, não consegue porque... Eu preciso colocar outra rampa aqui. E se eu usasse essa mesma... Rampa aqui pra levar embora esse material? Porque ele sai por aqui, ó. Ainda tá faltando manutenção. Ela viria por aqui e por aqui. Deixar pelo menos dois de espaço, né? Assim. Tô gostando desse negócio de elevador, hein? Vou me acostumar com isso. É o contrário. Espeta aqui. Olha que legal. E aí a saída dele é a mesma coisa. Só que... Filha da mãe, ele não deixa inverter o lado? Pera aí. Vou construir e ver se inverte o lado. Ah, e deixa. Inverte. E aí daqui tem que mudar a área do stacker aqui, né? Que esse stacker aqui já vai me dar problema já. Eu não consigo achar um lugar pra espetar o troço. Eu acho que eu vou determinar um caminhãozinho e um trator pra ficar limpando essa área aqui, viu? Acho que eu vou fazer isso. Então já apaga aqui. Apaga aqui. Apaga aqui. Puxa a esteira daqui pra cá. Já apaga também. E as peças de construção pararam de ser feitas porque o ferro não tá dando conta, hein? Produção de ferro tá no talo, mano. Eu tô gastando tudo que eu produzo. Aqui também eu tô enchendo os buffers ainda, né? E aí essa esteira que vai sair daqui. Pior que ela não vai conseguir ir pra cá, né? Vai bater de frente com a outra ali, ó. Não vi que tinha mudado a altura. Então ela vem pela lateral. Aqui, aqui. E morre aqui. Putz, pior que... Tá, morre aqui, meu pai. E essa aqui sai. Ó a dúvida cruel. Mata aqui. E mata aqui tudo. Aqui. E aqui. Pronto. Resolvido o dilema. Agora o caminho pra ir embora é por aqui. Tá, agora eu vou designar... Um ou dois. Eles têm que chegar por aqui, né? Então tem que colocar do lado de cá a torre. Botar a torre aqui, ó. Que eu sei que eu não vou mexer aqui agora. Eu acho que eu não gosto de colocar a torre longe da área onde eu vou trabalhar. Prega rápida. Dois caminhãozinhos e um trator, provavelmente. Como é que tá meu carvão? Tem bastante ainda. Então tira... Dois do carvão e manda pra cá. E aí o que que eles vão fazer? Eles vão alisar aqui, ó. Edita essa área aqui. Vamos ter que ficar toda hora mudando isso aqui. Aí eu jogo tudo pra cá. Depois vai ter um contrato, tá? Que eu vou lidar com a escória, mas... Talvez eu já esteja até perto dele e eu tô fazendo isso aqui à toa. Mas... Só faltou designa a área, né? E no caso, eu quero que nivele o terreno. Aqui, ó. Nivela aqui. Nivela isso aqui tudo. E aí eles vão ficar auto-nivelando isso aqui conforme vai trazendo... Vai cair no material no stacker. Só que eu tenho que avisar o que que pode dropar ali, né? Então pode dropar... Ah, tá. Já tem tudo aqui. É isso. Esses daqui vão ser responsáveis por ficar espalhando o produto aqui. E pra resolver isso aqui... Pior que não adianta eu ficar dando boost. Porque já tá faltando trabalhador também. A galera tá morrendo de doença, eu acho. Ou é gripe? Tá rolando uma gripe? Não, sem doença ativa. É só falta de... Eletricidade e água. Tá de sacanagem, pô. Falta de água? Ah, é. Água tá faltando mesmo. Pô, logo essa aqui? Essa aqui não pode não, pô. Logo a da manutenção? A manutenção aqui tudo tem que ser prioridade máxima na entrega do material aqui. Senão... Aí, pronto. Agora sim. A esteira do ferro, eu tô produzindo atualmente... 48 barras de ferro. Caramba, eu tô consumindo mais que isso. É que aqui não adianta eu querer mexer, tá? Nessa daqui do aço aqui. Nem adianta eu querer fuçar nela. Porque ela já tá redondinha já. Acho que o negócio é... Aumentar... O assentamento. Trazer mais gente. E... Mudar o local onde eu tô extraindo o carvão, né? Porque já já vai acabar. Então vamos... Vai gastar... Vai gastar... Muito ferro, talvez? Se eu der upgrades aqui... Deixa eu ver se eu consigo pôr mais uma aqui, pelo menos. Consigo. Ó, já... Já... Tá vendo, ó? Vários assentamentos. Dá pra colocar já novo, ó. Ali eu não vou pôr não, senão vai atrapalhar. E... Aqui também não, senão eles não conseguem dar a volta. Deixa eles terminar de encher ali, ó. Aí, ó. A área de despejo tá marcada ali. Então vamos fazer esse aqui. E vamos ligar... O farol. Acende farol. E aí com isso eu vou começar a trazer mais gente, porque eu tenho comida pra isso. A saúde tá pingolando aí por conta da... Do quê? Da água ácida. Mas eu quero resolver ela agora, ó. Eu tenho dois geradores aqui que eu já poderia ter terminado. É só despausar. Ué? Por que que tá... Ixi, Maria pausa. Aqui é um negócio que não tinha nada a ver. Toma, entrega rápida. Eles estão pausados direto neles. Beleza. Esses aqui só vão produzir na última instância energética. Tá? Mas o mais importante é entrar o... O combustível aí pra eles, ó. Então agora eu tenho esses bichão aqui. E aí falta agora o strip de água, né? Paga aqui. Paga aqui. Paga aqui. Agora vamos olhar quais são os caminhos. Ixi, Maria. Faltou o trabalhador. Aqui não pode faltar o trabalhador não, pô. É prioridade 1. De trabalhadores aqui. Tá maluco? Tá, já começou a produzir enxofre. Então agora eu posso produzir também borracha dessa forma. Com a prioridade aqui. Com a prioridade no enxofre. Doze de carvão e três de enxofre. Eu produzo dezoito de borracha agora. E agora eu tenho que esperar o povo chegar, né? Um ano. Não, ainda falta onze meses. É mais de um ano. Esperando dezoito refugiados. Eu posso comprar gente. Eu tenho dinheiro. Sou rica. Abre aqui. Tô aqui. Como é que faz, ó. Onde que é mesmo? É lá fora, né? Aqui, ó. Me dê dez pessoas. Tem que ter reputação um. Só posso pegar dez desse aqui? Boa! Tá pobre assim? Estimativa atual, quatrocentos e quarenta e cinco anos. Então tá tranquilo, né? Essa plataforma aqui vai aguentar muito tempo. Bom, é isso, galera. Agora eu tenho que esperar o povo chegar. Né? Pra aumentar a minha produção de ferro. Né? Dá até pra pagar pra dobrar essa produção aqui. Pra dar um boost. Mas eu não sei qual vai ser o resultado disso, ó. Posso pagar aqui, ó. Dessa forma. E aí a produtividade vai lá pra cima. Aí eu dobro minha produção. Acho que eu não tenho nem esteira pra isso. Porque a esteira, ela produz só 60 por mês. 15 trabalhadores. Pois, finaliza o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Se essa galera chegar. Peças de construção três na mão. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí